E aí, gente! Olá, tudo bem? Como foi esse feriadão aí de vocês? Gostaram? Se divertiram bastante? Descansaram também? Ah, bacana, porque o tio Marcos descansou bastante, foi show de bola. E eu hoje fui preparando uma aula muito divertida, olha só, muito divertida mesmo. Quero ver vocês participando, gente. Vamos postar esses vídeos aí, tá bem? Marca o tio Marcos, marca a escola, show de bola a brincadeira de hoje. E nosso alongamento e aquecimento vai ser bem pouquinho, tá bem? Vamos lá? E aí, queridos? Cheguei! Vamos lá para o nosso alongamento e aquecimento. Ó, terceiro braço, perna, movimentando eles direitinho, subindo. Vamos lá, lá embaixo, lá embaixo, primeiro exercício. Baixou as pernas, deixa os pezinhos bem reticulados, tá? Abaixou, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Lá direita, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos lá para a esquerda, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê, gente, ó, segurou na portuguesa, lá atrás, vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, relaxou, puxou, abatou o joelho. Vem com dois pezinhos? Vamos lá, lá embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxou de novo, perna direita sobre a esquerda, abaixou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê, perna esquerda sobre a direita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxou o braço, perna, puxou para trás o ombro. Vamos lá. Vamos na cintura. Para trás agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê, vai na frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê, vai na esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxou. Vamos lá para a direita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê, gente. Relaxou o ombro. Vamos ver agora o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxou. Vamos lá, puxar lá atrás o braço. Postas até as costas, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O outro braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Direito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos lá para a nossa atividade. E aí, meus guerreiros, tudo bem? Mais uma vez, aqui, o Tim Marcos, aqui, e olha só o cenário aqui, ó. Coisa massa, aqui, os primeiros que o Tim Marcos trouxe aqui para a nossa aula. E os que a gente vão fazer o zigue-zague, e eu coloquei lá na parede uma cartela de óculos. Pintei de amarelo, azul, vermelho. E todas elas estarão devendo uma bolinha referente à cor da cartela de óculos. Vai, Tim Marcos, e quer, se vai fazer somente o zigue-zague? Não, vou fazer um desafio aqui, ó. Eu acredito que eu consigo, e você também, de casa, você consegue. Irei dar seis voltas em torno do bastão, bem rápido, fazer o zigue-zague, pegar duas bolinhas e colocar referente às cores que tem. Viu? Ah, Tim Marcos, eu não tenho seus pneus em casa. Coloca o quê? Coloca os bambolês. Ah, Tim Marcos, eu não tenho bambolê também. Faça o ciclo com o giz, tá certo? Use a sua atividade, tá? Vamos lá para dar a iniciatividade? Uma. Duas. Três. Quatro. Quatro. Vamos lá, Tim Marcos. Opa, vamos, 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 vamos. Aê, vamos lá. São duas, vamos colocar na azul, ô. Coloquei a primeira bolinha. Vamos lá para a segunda. A segunda. Show. Vamos voltar. E aí, o Tim Marcos ficou bom. Toma primeiro. Vamos lá. Uma. Duas. Três. Quatro. E aí, Tim Marcos ficou, hein? Opa, vamos colocar a vermelha. Olha só a vermelhinha. A primeira bolinha. Show. A segunda. Vamos voltar. E essa aqui, ó, vou conseguir as três. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Vamos lá, Tim Marcos. A gente vai dar para o topo. Seis. Seis. Ó. Um. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Amarelinho. Onde está o amarelo? O amarelo. Olha o outro. Não está bolinho? Aê, gente. Consegui. Consegui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Opa. Um. Dois. Vamos lá, Marcão. Passou. Aê. Vamos lá pegar a polícia vermelha. Novamente. Consegui, gente. Vamos pegar mais um. Olha só. Opa. Show. Vamos voltar. Novamente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Gente, Marcão, como começa, muito. Segui. A bola é azul. Ó, Marcão, coloca azul. Ó. Coloca a outra, vem. Aê. Dá uma azul, Marcão. Marcão, não é que pode ser bater a ilha, não. Vamos voltar. Coloca só duas. São duas, são duas. Um. Ó, bem rápido. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Eita, time, ó. Tá virando. Opa, consegui. Olha a bolinha amarela. Consegui a bolinha amarela. Mais uma. Show, gente. Aê. Olha só. E é constitutivo. O tio Marco não conseguiu fazer as seis giros. Só consegui quatro. Será que vocês conseguem fazer dando os seis giros? Ou até mais? Abraço, gente. E aí, gente. Gostaram das atividades? E o seguinte. Chame o papai, a mamãe. Tá certo? Seus amigos também. Brinquem entre vocês. Façam competição. Tá? Quero ver você estar postando nas redes sociais. E marque a escola do tio Marcos. Tá? Até a próxima semana, gente. Abração. Abração. Abração.